Aí, tomou. Aí, tomou também. E tomou, minha aranha. Aí, tomou, minha aranha. Aí, foi restado e tomou também. Aí, tomou esse aqui também. Aí, tomou mais um. Aí, aí. Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Hoje eu vou jogar um modo aqui no Battlefield, que é um modo realismo, né? Um modo hardcore. Não tem HUD, não tem mapa, não tem nada. Você não sabe quantas balas que você tem. Mas, então, comenta aqui pra mim se vocês estão gostando dos vídeos de BF, se vocês querem mais vídeos de BF. E comenta também se vocês preferem esse modo realismo, o modo padrão do Battlefield, beleza? Mas, então, é nóis. Tamo junto. Um beijo e é com o vídeo. 213 de ping, mano. Puta que pariu, velho. É simplesmente Battlefield Hardcore. Hardcore? Como é que eu sei quem que é do meu time e quem que não é? Certo, os bichinhos que tem luzinha verde são os meus amigos e os que tem luzinha vermelha são os meus inimigos. Mano, olha o tanto de boneco aqui. Não dá pra entender nada, mano. Que porra é essa, velho? Uh, tomou. Tomou. Que spawn trap é esse, velho? Você tá maluco? Da bem que acabou essa bosta, mano. Isso aqui é muito doido, mano. Parece que eu tô na guerra de verdade, velho. Ó os inimigos lá, ó. Que ele ali tomou. Moleque, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não sei quem que é inimigo e quem que é amigo. Eu tô olhando assim. O cara tá olhando pra mim? Deve ser inimigo. O cara tá de costas pra mim e deve ser amigo, mano. Eu não faço a menor ideia. Mano, olha esses caras camperando aqui com os escudinhos. Essa aqui é a minha gangue. Tomou. Tomou também. Tá achando que nós é pouca bosta, né? Eita porra, os caras do tanque! Médico! Médico! Ô vagabundo. Essa noise aqui, ô noinha. Tira esse escopio aí um pouquinho. Eu vou entrar na frente da mira dele, velho. Ele não vai me ressar. Ô, se você cair, eu não vou te ressar não, seu vagabundo. Toma! Toma! Pra você largar esse tocha! Te marque. Ô, os caras é bom demais esse servidor aqui, mano. Eu tô só apanhando, velho. Eu tô com três killzinha. Humilde, velho. Mano, tamo apanhando, viu, galera? Que isso, cara? Só caí nos times que perdem até agora, ó. Mano do céu. Olha o tanto de boneco vindo aí. Nossa Senhora! Isso aqui é a galerinha do meu time. Eu quero saber cadê a galerinha que é do outro time. Olha lá, Slough. Não, gente. Não tem como. Ô, só tem jogador profissional aqui, velho. Você vê o cara, não dá tempo nem de puxar a mira, mano. Você já vai pro chão. Obrigado, lindo. Você é um lindo. Ai, mano. Pô, os caras podiam arrumar esse trem, né? De quando o maluco te resta, você aparece olhando pro além. Ai. Acho que o único jeito de saber se você matou o cara ou não é o boneco falando um a menos. Será que em alguma partida eu vou cair no time que tá vencendo, velho? Nossa! Que tiro, mano. Tomou. Um. Nossa Senhora! Meu amigo, o exército tá baixando aqui, mano. Tem 27 bonecos ali dentro. Ô, teammate. Ô, bundinha. Ô. Safado. Não vai ressar, né, velho? Pô, mano. Aí é foda. Os caras não ressam de jeito nenhum, mano. Olha o tanto de boneco que tem aqui. Ninguém quer me ressar, mano. Vocês vão ver a hora que for passar a vida lá no telão, lá no fim do mundo. Vai mostrar esse momento aqui, ó. Um amigo, um irmão pedindo ajuda. Só esse aqui que vai pro céu, ó. Só esse aqui. O resto tudo aqui, ó. Vai descer, mano. Para de vagabundagem. Caraca, mano. Será que é porque eu tô com 200 de ping, velho? Os tiros não acertam de jeito nenhum. Ó, eu vou... Eu vou te reviver, irmão. Eu matei ele! Galera, acho que eu não vou pro céu também, mano. Pô, e esse mapinha aqui que parece com o Nochar Canal. Será que dessa vez eu tô no time que vai ganhar? Olha aquele cara! Mamou. Olha! Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Véi, eu queria acertar um tiro de longe, cara. De onde que eu tô, meu? Eu tô com a vida ótima! Eu não sei! Moleque, de novo. Eu tô no time que perde, cara. Olha isso, gente. Não consegue ir pra frente, velho. Tomou, vagabundo. Os caras matando 18, matando 16. Eu tô com 4 kills. Moleque, não consigo nem enxergar os caras aqui, velho. Ai! Toma! Ai, 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 mano. Os caras prenderam o meu time aqui de tal... Mano, os caras prenderam o meu time aqui... Esse modo aqui, eu vou falar um negócio pra vocês, viu? É o modo mais difícil que eu já joguei no Battlefield. Como é que sai do time bosta e vai pro time bom? Ah, pelo amor de Deus. Uai, três partidas já. As três partidas no time que perde? Eita, porra! Moleque é o Homem-Aranha. Olha... Não, aí você tomou pra você largar de ser vagabundo. Meu time inteiro tá parado olhando pra cima. Galera, nós não vamos ganhar, não. Toma, seu vagabundo! Olha, esse moleque voltou aqui de novo, cara. Toma! Eu vou subir nesse negócio aqui e vou tentar acertar uns caras de lá. Eu simplesmente desisto daquela guerra ali. e não vai rolar, não. Uh! Mano do céu! Olha o tanto de boneco ali, cara! Que isso, galera? Nossa, tomou, tomou, tomou. Tomou, tomou. Ai, véi do céu! Que loucura, cara! Esse modo é muito doido. Mano do céu! Quantos caras que eu matei? Onze! Tô melhorando, tô melhorando. Tomou! Tomou, 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 tomou. É isso. Mano, alguém podia pôr um escudinho aqui, galera. Tomou, tomou. Tomou aquele ali também. Ai! Tomou, tomou. Palagrado de vagabundo. Tomou também. Vai rir lá, não. Nossa senhora! Explodiu, foi tudo aqui, mano. Tomou, 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 tomou. Só pra ficar esperto. Tô começando a entender, só que eu precisava spawnar em algum lugar aqui, né? Que não fosse lá no fundo. Agora vai ser da hora. Vai ter uma galerinha aqui no deserto, ó. Team mate. Ali é inimigo, ó. Caraca, mano. Olha essa galera correndo. Eu não sei em quem que eu atiro, cara. Foi um, foi um. Mano, é muita gente! Véio do céu! Os caras já estão aqui, galera. Meu amigo, não tem como. Não tem como, véio. Tomou, tomou? Não tomou? Tomou, agora tomou. Cara, acho que o que tá me pegando é o ping, véio. 200 de ping pra se acertar tiro de sniper. Complicou demais, viu, véio? Mano, eu vou tentar acertar uns tiros de longe, véio. Ali, o safado. Será que eu consigo matar ele? Nossa, mano. Se eu matar aquele cara ali, ia ser uma coisa linda, véio. Ai! Caralho, o que que tá acontecendo aqui, mano? Cara, eu morri. Não sei nem o que aconteceu. Oh, eu acho que o time não muda, véio. Será que tem alguma forma de eu mudar de time? Cara, o outro time é muito melhor, véio. Não tem condição um negócio desse. Cara, foi quatro partidas, eu acho. As quatro partidas, perdemos, assim. Mas de uma forma absurda, véio. Tô até pensando. Mano, será que o time, ele mantém um padrão e ele nunca muda de time? Porque se for assim, fodeu, né, mano? Pô, ótimo balanceamento. Você tá tomando um pau. Você vai tomar um pau pro resto da sua vida, mano. Aí, tomou. Aí, tomou também. Parece que tá só o... Nossa, os caras quebraram tudo aqui, mano. Que isso? Nossa, mas deve ser uma experiência muito boa, tá? No time que ganha, né, véio. Perdi cinco vezes aqui já, véio. E o resultado não muda, mano. Não muda nunca. Você perde infinito. Você fala, não, essa aqui eu vou ganhar. Não vai. Você nunca vai ganhar. Nunca. Em toda a sua vida, você nunca vai ganhar. Ai. 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 Mano, qual o modo que vocês preferem? Esse modo hardcore ou o modo normal? Que eu acho que eu tô gostando desse hardcore, viu, véio? Ele tem uma pegada mais... Mais vida real, assim, ó. Nossa. Você não sabe nem de onde que tá vindo os tiros. Você escuta só o... Eita, isso é tempestade de areia, né? Tá, agora eu vou correr aqui pra tudo que é lado. Ninguém vai me enxergar mesmo. Não, aí mentiu. Você tá me enxergando aqui. Você mentiu. Aí, tomou. Aí, tomou também. Ih, tomou, minha aranha. Aí, tomou, minha aranha. Aí, foi restado e tomou também. Aí, tomou esse aqui também. Aí, tomou mais um. Aí. Aí. Nossa, esse spot aqui é bom, hein? Caraca, ninguém me vê. Agora eu não vou ver mais nada. Os caras soltaram smoke. Pô, estragaram a minha diversão, véio. Olha lá, vamos lá, ó. Aí, tomou, tomou. Perdemos. Mano, nossa, que delícia, cara. Que delícia de jogo, véio. Tá muito bom, galera. Tá muito bom. Eu tô aprendendo a jogar esse modo aqui. Comenta pra mim qual modo que vocês gostam mais. Esse modo aqui que é realismo total. Ou o outro modo que é o padrão. Tem um conquista, você vai pegando as bandeiras e tudo mais. Comenta aqui pra mim qual modo vocês curtiram mais, beleza? Então é nóis. Tamo junto. Um beijo. E até amanhã. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma